Você é profissional da construção civil e quer focar no Steel Frame, quer virar um montador especialista em Steel Frame, quer se destacar no mercado de montagem de Steel Frame. Ou então você é um cliente final, projetista, engenheiro, arquiteto, que tem uma obra de Steel Frame e está procurando a mão de obra perfeita para fazer sua aula. Eu vou mostrar para você agora três passos que os principais profissionais que têm mais sucesso, que eu conheço, seguem e são embatidas. Então fica ligado que na hora que você escolher o seu profissional ou na hora de você se tornar um profissional, você tem que seguir eles e seguindo eles o caminho vai ficar muito mais fácil. E se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. No mundo do Steel Frame já há quase 15 anos. Pois é, responsável por capacitar só na minha empresa, viu gente? Mais de 1.200 homens. Ao longo desses quase 15 anos, vocês acreditam nisso, gente? Loucura, né? Quando eu falo isso, assim, o negócio, eu acho louco. Eu não sei você, mas eu acho loucura. E esse daqui é o bloco, o negócio de Steel Frame. Onde a gente fala sobre o business, sobre estratégias, como você pode crescer no mercado de Steel Frame e ter muito mais sucesso a partir das experiências que eu tive, né? Eu acho que se eu errei, você não precisa errar também. Eu posso compartilhar meu erro e você evitar, né? Até porque cada erro no mundo de negócios é prejuízo, né gente? E prejuízo eu acho que ninguém, que eu pelo menos eu não quero e nem gosto. Então se você puder ter me dado uma dica de business, de negócio, passa aí que eu aceito, passa aí. Toda dica vale dinheiro, né? Primeiro passo que um montador de sucesso do Steel Frame, ele tem que você precisa saber para poder se destacar. O Steel Frame, ele é um sistema em constante evolução. A gente está falando de inovação, a gente está falando de tecnologia. Então o Steel Frame de 5, de 10 anos atrás, não é o mesmo Steel Frame de hoje. Como a gente está trabalhando com inovação, com tecnologia, cada vez mais a gente tem novas ferramentas, a gente tem novos materiais, a gente tem novas técnicas, a gente tem novas soluções projetuais. Então a Helena de hoje não é a Helena de 5, de 10, de 15 anos atrás, quando começou a trabalhar. Então esse é um ponto que eu quero bater com você. Se você quer virar um profissional de montagem, você precisa ter a mente tão aberta para aprender novas coisas quanto projetista. O cara que vai fazer o projeto vai fazer a especificação. Isso por quê? Se é lançado uma nova solução, um novo produto no mercado, quem vai fazer a aplicação, quem vai fazer a instalação é você, profissional de montagem. Então se você não tem a mente aberta para estar buscando sempre aprender, se desenvolver, evoluir, você vai ficar para trás. E você sabe o que é pior de ficar para trás? Não é só ficar para trás e ficar desatualizado. É começar a usar produtos novos de maneira equivocada. E acontece muito, principalmente quando a gente fala de sistema de acabamento, parafusos, membranas, as soluções mudaram. Então se o profissional de montagem não sabe como instalar a membrana nova, o parafuso novo, o procedimento do acabamento novo, ele vai fazer aquilo errado. E ele vai fazer aquilo errado, vai gerar patologias, vai gerar problemas na obra e ele vai falar que é culpa do material. E a primeira coisa que ele vai falar é Cara, eu faço isso aqui a 20 horas. Porra, isso vai criar uma porcaria. Isso aqui não vai criar uma porcaria. É o cara que não parou para estudar que o procedimento de instalação e execução mudou, evoluiu. Então o primeiro ponto, busque ou então torne-se, se você for um profissional, esse profissional que está sempre estudando, se capacitando, buscando cursos, né? Eu acho que até o primeiro passo, você já deu, que é importante buscar passos na internet, igual aqui no YouTube, de canais extremamente confiáveis, galera que tem mais aumento, galera que tem resultado, né? Então o primeiro passo você já deu, para mim, a gente está buscando conhecimento. Agora o segundo, procure se capacitar. Aqui na Dama do Gesso, a gente tem diversos cursos online, presencial, de capacitação de mão de obra, inclusive. Mas além da Dama, tem vários outros que você pode estar buscando no mercado. Então busque sempre aprender. Até junto com fornecedores, vou te dar a dica. Vários fornecedores, por exemplo, galera do Grupo São Gumbã, que é Placo, Brasilite, X-Over, Quartzolite. Cara, o que eles dão de treinamento gratuito? Ah, Helena, hoje eu não estou com dinheiro para poder pagar seus treinamentos. Cara, vai para esses fabricantes. Eles dão muito treinamento gratuito. Mas não deixa de se atualizar. Se você está entrando no mercado, não deixa de estudar. E o que acontece? Toda vez que eles desenvolvem alguma coisa nova, é para simplificar para a montagem, para simplificar a mão de obra, para diminuir a margem de erro e patologias que podem acontecer na sua construção. Então o primeiro ponto é esse. Tenha a mente aberta e saiba que você vai ter que estudar a vida toda. Gente, você vê se é uma bagunça, você tem uma romecana de dimensionamento, aqui é o manual da CBCA, também de cálculo estrutural. O tempo todo a gente tem que estar estudando, a gente está aqui revendo as coisas. Isso é normal. É daí que veio o vídeo, viu? Daí que veio o vídeo. Mas vamos lá, segundo ponto. O bom profissional sabe que ao formar a equipe dele, o caminho mais simples, mais rápido, é ele procurar profissionais prontos. Agora, o caminho mais seguro, o caminho ideal e o caminho mais editado vai ser ele capacitar os próprios profissionais dele. Isso eu sempre fiz nas minhas obras, eu faço até hoje. Essa história de pegar o cara que é montador pronto, porque ele aprendeu lá nos Estados Unidos, na Europa, na Nova Zelândia, na Austrália, ele veio para o Brasil. Cara, não rola, não rola. Vou ser bem sincera, porque lá fora as ferramentas são diferentes, os materiais são diferentes, as condições climáticas são diferentes. É tudo muito diferente do Brasil. Então, uma dica para você, monte a sua própria equipe. Pede profissionais da Constituição Civil ou então galera que não é do Mercado da Constituição Civil e coloca para aprender estilo frame com você. O primeiro passo que você deu é se capacitar, treinar, estudar, virar aluno da dama. Check. E, em seguida, o que você vai fazer? Esse conhecimento que você pegou, você vai capacitar e treinar pessoas e vai formar a sua equipe. Não pegue o caminho mais curto de pegar essa galera que diz que já sabe, porque no Brasil a situação é diferente e não é a mesma coisa. E também, é aí, mas eu tenho trabalho de treinar. Vai, mas depois que essa galera estiver com você, eles vão seguir a sua linha, o seu procedimento, o que você passou. E lembra, você é responsável pela sua equipe. Então, se alguém da sua equipe erra, o erro não é daquela pessoa, o erro é seu que é responsável por ela. Então, segunda dica que eu dou, se você quiser ter uma equipe de sucesso, forme a sua própria equipe. E você que estiver contratando, pergunta, como é que é a sua equipe? Como é que você conseguiu esses profissionais? E pergunta a formação dele também. E você fala, não, 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 você já sabe. Isso dele não é durada. Aí, vamos lá. Terceiro ponto. O bom profissional de steel frame tem uma diferença muito, mas muito grande do profissional da construção de sujeito tradicional. Ele entende e ele sabe que uma obra extremamente limpa e organizada organizada se torna uma obra eficiente, se torna uma obra mais rápida, se torna uma obra mais simples de trabalhar, se torna automaticamente uma obra mais barata. Então, os bons profissionais do steel frame, da construção aceita, eles são extremamente organizados, eles são extremamente limpos. O cara sai com o uniforme limpo da obra, não tem aquela história de que o cara sai todo cagado, sabe? Não tem isso, porque ele sabe que quanto mais sujeira, quanto mais desorganização, quanto mais desperdício, quanto menos procedimento tiver a obra dele, mais ele vai gastar de mão de obra, mais preços ele vai ter. Porque o preço de mão de obra está balizado no mercado. As pessoas sabem quanto tempo está a mão de obra, ela já tem uma meta. Não adianta você cobrar muito mais porque você é desorganizado, o problema é seu. Você tem que se organizar, você tem que criar procedimentos. Isso foi um grande diferencial que eu tive sempre nas minhas obras. Vocês sempre perguntaram, Leandro, como é que você sempre lucrou muito mais do que os outros? Você cobrou mais caro? Não. Sempre cobrou igual todo mundo. A diferença é que eu sempre criei procedimentos para as minhas equipes de montagem. Eu sempre criei sistemas de organização. Eu sempre tive controle. Então os profissionais que trabalhavam comigo, eles eram extremamente organizados. Eles eram uma antinobra extremamente limpa. Então isso faz muita diferença. E você que está buscando um profissional, veja de cara. Você sabe que está na cara do homem. Se ele vai ser desorganizado, eu bagunçado. Oh, está nos B dele, irmão. Está nos B dele. Então fica simples. E vou dar mais uma dica. Vou dar uma dica. Vou dar uma dica extra. Era o 3. Vou dar o 4. O quarto que eu pensei que está ligado diretamente a esse ponto da agilidade. Falando de agilidade. O bom profissional de Steel Frame, ele também é aquele que o quê? Que investe em ferramentas. Que sabe que ferramenta não é custo. Que sabe que ferramenta é investimento. Por quê? A ferramenta muitas vezes elimina um cerveja que você tem a mais. A ferramenta muitas vezes agiliza um processo de montagem por 3, 4, 5 vezes. As ferramentas trazem uma qualidade acima da média que evita o retrabalho. Então você, quando até estiver contratando ou montando a sua equipe ou buscando um profissional, pergunte com quais ferramentas essa pessoa trabalha normalmente. Ele tem todas as ferramentas ou ele não tem? Se ele não tivesse, você fez 40. Por quê? Porque se ele não tem, ele não trabalha, gente. Então pergunte, saiba com quais ferramentas esse profissional trabalha. E você que é profissional e quer trabalhar com Steel Frame, saiba que investir numa boa parafusadeira, num bom martelete, numa boa esmerilhadeira, num bom nível a laser, traz total diferença para a sua obra. Ter um computador na obra com todos os projetos. Gente, obra de Steel Frame não é não todos os outros, não. Vem caderno de montagem assim, desse tamanho. E você vai imprimir tudo? Não, bota no computador na obra, perguntaram-te. Isso faz diferença. Ah, é? Isso tudo é custo. Hum, hum, hum. Tudo isso é procedimento que traz agilidade. E a partir do momento que o bom profissional entende que tenta dinheiro, cara, ele vai fazer de tudo para economizar tempo. Tudo, tudo mesmo. E isso é muito importante. Então, você que está buscando esse profissional, já te tem quatro características, está certo na hora de selecionar o seu profissional, faça suas perguntas estratégicas. E você que quer se tornar um profissional de Steel Frame, siga esses quatro pontos que eu dei. Dei um de bônus. Era três, mas eu dei um de bônus. E se você quiser saber mais sobre técnicas, sobre procedimentos, como ter sucesso, como lucrar acima da média, como ter resultados que ninguém mais tem no mercado no mundo do Steel Frame, não deixa de se inscrever. Aqui no canal, tem um botãozinho. Ligar o sininho de alerta. Está certo? Deixar aquela curtida. E bota aqui nos comentários o que você achou dessa dica de um negócio em Steel Frame. Fica todo dando dicas de mim como você pode lucrar mais e se posicionar como um bom profissional no mercado, se destacando, se tornando diferença, se tornando o número um, igual os meus alunos se tornam grandes profissionais que estão entrando aí no mercado. Então, grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima. A gente se vê por aí.